Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo do Leme Universo. Hoje eu vou mostrar mais bandeirinhas novas. Abicácia Dinamarca Sonora Somatra do Norte Guarulhos Samariland Santa Catarina Líbano Irlinóis Berna Quintana Rua Santa Lúcia Suécia Califórnia Michigan Michigan Adjara Chef Housen Macedônia Eita Macedônia Chihuahua Wisconsin Uri Novo México Washington DC Washington DC Baja Califórnia Delaware Delaware Eritrea Eritrea São Luiz San Luis Potosi Grécia Gostou? Clique no joinha E se inscreva E se inscreva no meu canal Deixe os comentários aqui embaixo Tchau 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 Chau . . . . E aí